Quando a gente ficou Que se abriu Como uma estrela que vai brilhar Não deixe de lembrar daquela festa Em que a gente tanto se amou E quando a nossa música tocar Me procure nos seus sonhos Estarei por lá Pra ser feliz Pra ficar bem Tem que sonhar Amar alguém Se envolver De coração E enlouquecer Numa paixão Pra ser feliz Pra ficar bem Tem que sonhar Tem que sonhar Amar alguém Te enlouquecer De coração E enlouquecer Tua paixão Quando a gente ficou Tive tempo pra dizer Quanto amor existiu Como um sonho Como um sonho feliz Pra ser feliz Pra ser feliz Tem que sonhar Tem que sonhar Tem que sonhar Tem que sonhar Amar Tem que sonhar 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 Problema Tem que sonhar Tem que sonhar Tem que sonhar Tem que sonhar motions Por isso eu chorei Será que eu não vou mais te ver Tão difícil te esquecer Te esquecer Eu voltava Reacendei Se eu tivesse bebê Eu voltava Reacendei Se eu tivesse bebê Eu voltava De uma vez Cara, eu vou falar contigo Olha, presta atenção Você tá correndo o perigo Dando fim à relação Ela é boa companheira Destendendo a mão Fechar contigo é parceiro Cara, não dá mole, não Vem que eu queria que fosse assim Que a nossa razão anda sem mim Mas a verdade é que eu Tô amarrado, tô ligado Em outra pessoa E por mais que seja ilusão Coisa da minha imaginação Eu preciso perceber Pagar pra verificar tudo numa boa Mas se você Quebrar a cara A cara fala o que vai fazer E se der conta E se der conta Cara, eu nasci Cara, eu nasci É a voz que vem do peito É a voz que vem do peito Cara, eu vou falar contigo Você tá correndo o perigo Dando um fim Ela é boa Ela é boa É a voz que vem do peito 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 Boa noite Boa noite, boa noite, gente Galera de Fenedo Legal, gente, pra mim Pra gente É uma satisfação imensa Aqui essa noite com vocês Obrigado pela receptividade Por esse momento maravilhoso Vamos que vamos gente Música Com humildade Com humildade Com humildade Eu vim pra te falar Que sem você não deu nada Já me perdi, sofri Uma aventura Dei outra paixão Na ilusão De te esquecer Eu queria me arrepender Com minha felicidade em ti Meu grande amor Só sem falar da saudade Esqueci até de mim Esse destino é maldade Eu tô falando a verdade De eu Oh, meu amor Volta por favor Veja o vazio que eu tenho em meu peito Traz minha paz outra vez com o seu jeito Vem Meu amor Tanta solidão Já virou loucura Meu banho Eu tô medo Tá cada dia crescendo Com humildade Com humildade Com humildade eu vim pra te falar Sem você não deu nada Sem você não deu nada Sem te sofrer Uma aventura Tentei outra paixão Eu quis fugir Eu arrependi Minha voz tá assistindo Meu grande amor Só sem falar Esse destino é maldade Mas tô falando a verdade Mas tô falando a verdade Não se vai dizer assim É Oh Meu amor Volta por favor Volta por favor Volta por favor Pra nunca mais longe do seu calor Oh Meu amor Agora eu sinto que é nossa verdade Vamos que vamos Isso aí Com humildade Com humildade Com humildade Com humildade Oh 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 É isso aí Vou contar uma historinha que aconteceu Esse negócio de internet, quando começou Não tem muito tempo não Na época, eu era uma criança Se hoje eu sou um adolescente Na época eu era uma criança Porém, o que acontece com o ser humano? O cara marcou um encontro na internet No encontro às cegas É ou não é? Problema, pode ser um problema ou não? E aí o cara chegou lá Foi conhecer Supostamente quem seria A nova namorada dele A nova namorada dele, porém Porém, ela levou uma amiga Muito gostosa, muito linda E aí? E aí? E aí foi a primeira vista do negócio Assim, ó Tava tudo armado, esquematizado Pra você ficar comigo Fui ao teu encontro Todo arrumado Nem tinha noção do perigo Você não estava sozinha Levou alguém Mas que surpresa Um pouco não perdi a linha Me conquistou Mas que beleza Eu fiquei olhando De noite exato Até rolou um trilão E tô sem graça Meio alucinado Tô louco por essa menina A cana não vai ter mais jeito O caixão bateu Aqui no peito Dança que já chegou Não fique assim Não é um fora Última cara a ganhar Tô apaixonado pela sua amiga Vê se não fica mal Mas bota ela na minha vida Tô queima da araia Eu tô Vê se não fica mal Mas bota ela na minha vida Eu fiquei olhando Vi noite exato E até rolou E tô sem graça Meio alucinado Tô louco por essa menina Não fique assim Vou te mandar Ei! Minha vida Oh, eu tô, eu tô, eu tô Ei! Ei! Minha vida Minha vida Ei! 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 Tô apaixonado pela sua amiga E aí Mas bota ela na minha vida Ei! Faz barulho aí! Essa dor não quer passar Ficou dentro do coração Queria te encontrar a Falar dessa paixão De tudo que ficou aqui E não é mais pecado Querer você pra mim A terra, o céu, o mal e o bem Eu quero ser feliz Você tá sem ninguém A tempestade já passou Fica do meu lado Me ama, me bela de novo Luz das estrelas Fim da minha dor Sem medo, me entrega o seu corpo Preciso dela Dá o seu amor Luz das estrelas Fim da minha dor Me entrega o seu corpo Preciso dela Dá o seu amor Oh, amor Oh, amor Tem alguém ligado aí Na rádio a me ouvir Se houver, me dê um sinal Procura-se alguém que queira ser meu bem Se houver, me dê um sinal Mais um ano que passei Tanto tempo eu esperei Pra falar de um sentimento Resolvi nesse momento Fazer loucura pra tentar Achar alguém em algum lugar Que seja tudo que eu quero Que venha pra ficar Que gosta de andar Que gosta de andar De mãos dadas subindo nas ruas E pra me acalmar E pra me acalmar Doces beijos molhados de chuva Alô 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 Tem alguém ligado aí Alô Alô Procura-se alguém que acertou bem Se houver, me dê um sinal Alô Mande um sinal Mande um sinal De repente pode ser você Mande um sinal Oh, 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 oh Mande um sinal Tô doidinho pra encontrar você Mande um sinal Alô Alô Tem alguém Na rádio Me ouvir Se houver, me dê um sinal Alô 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 Tem uma letra bacana Fala a realidade nossa Vamos reflexivo um pouquinho Vamos lá Liberdade, quem quiser ouvir depois Eu não estava bem tentando ser quem eu não sou Sem direção, sem um amor No coração Tanta liberdade e euforia de viver Tudo em vão Quanto prazer Quanta missão Pares de boates eu andei Noites infinitas me enganei Com tantas aventuras me envolvi Sem viver uma história E nessa armadilha da paixão Você prendeu de vez meu coração Fez a minha vida estremecer Eu te amo e agora Só preciso essa história Viver Meu amor Hoje o tempo parou pra dizer Liberdade não dá mais prazer Do que a paz de um verdadeiro amor Meu amor Eu não quero sofrer nem chorar Você veio pra me libertar Da prisão Que não ter um alguém Pra se amar Eu não estava bem tentando ser Sem direção Sem direção Sem um amor Por você Tanta liberdade e euforia de viver Tudo em vão Quanto prazer Quanta missão Por pares de boates eu andei Nas noites infinitas me enganei Com tantas aventuras me envolvi Sem viver uma história Uma história Nessa armadilha da paixão Você prendeu de vez meu coração E fez a minha vida estremecer Eu te amo e agora Só preciso essa história Viver Meu amor O tempo parou pra dizer Liberdade O que a paz de um verdadeiro amor Meu amor Eu não quero Você veio pra me libertar Da prisão Que não ter um alguém Pra se Oh É que o tempo parou pra dizer Liberdade O tempo parou Do que a paz de um verdadeiro amor Meu amor Parou Você veio pra me libertar Da prisão Que não ter um alguém Pra se Tomar Isso aí Eu comecei A escrever músicas Bom, muito novo ainda, né? Como eu falei Hoje eu sou um adolescente Quando eu comecei a escrever Eu era uma criança, né? Brincadeiras à parte Eu tive Oportunidade De compor Com muita gente Que eu admirava Muitos compositores Que eu acompanhava A trajetória Inclusive Compositores Com muito mais idade Do que eu tinha Um deles Era o Adalto Magalha Adalto Magalha Nós fizemos Dezenas aí De músicas Tive esse prazer De aprender Né? E de contar com a poesia dele E hoje Infelizmente Nós o perdemos Né? Que Realmente Partiu Para uma melhor Mas Com certeza Nós desejamos Que ele Que ele Vai em paz Não é isso? Deus o tenha E que as canções dele Vão ficar pra sempre Por aqui Fazendo muita gente feliz Tá legal? Então vamos nessa A música que a gente fez junto Gustavo Lins Adalto Magalha Liberto Tavares Às vezes eu me engano Pensando que deixei de te amar E chego a fazer planos De uma nova vida Mas quando a gente se encontra Meu sentimento apronta Meu coração eu não sei controlar Saudade do teu carinho Ainda estou tão sozinho Teu coração cigano Até já tem alguém No meu lugar E eu aqui chorando Por você ainda Pra adormecer te desejo E nos meus sonhos te vejo Voltar Impossível te esquecer Impossível me acostumar Com outro alguém No meu lugar Não vou desistir Não vou desistir Mesmo que ele faça chorar Não terminou Não vou te esperar Impossível te esquecer Fazendo pra continuar Com outro alguém No meu lugar Não vou desistir Mesmo que ele faça chorar Não vou desistir 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 Teu coração cigano Até já tem alguém E eu aqui chorando Pra adormecer te dever E nos meus sonhos te ver Impossível te esquecer Impossível te esquecer Impossível me acostumar Não vou desistir Não vou desistir Eu não vou desistir Aí eu vou desistir Eu vou desistir Eu não desistir Se ele faça chorar Se eu quiser fumar eu fumo, se eu quiser beber ou bebo Pago tudo que consumo com o suor do meu emprego Confusão eu não arrumo, mas também não peço arredo Eu um dia me aprumo, tenho fé no meu apego Eu só posso ter chamego, com quem me faz cafuné O vampiro e o morcego, é o homem e a mulher O meu linguajar é nato, eu não estou falando grego Eu tenho amores, amigos de fato, dos lugares onde chego Eu estou descontraído, nunca tivesse vivido Nem que eu tivesse fumado pra falar da vida alheia Mas digo sinceramente, na vida a coisa mais feia É gente que vive chorando de barriga cheia É gente que vive chorando de barriga cheia É gente que vive chorando de barriga cheia Se quiser fumar eu fumo, se eu quiser beber ou bebo Pago tudo que consumo com o suor do meu emprego Confusão eu não arrumo, mas também não peço arredo Eu um dia me aprumo, eu tenho fé no meu apego Eu só posso ter chamego, com quem me faz cafuné Como o vampiro e o morcego, é o homem e a mulher O meu linguajar é nato, eu não estou falando grego Eu tenho amores, amigos de fato, dos lugares onde chego Mas é gente, é gente que vive chorando de barriga cheia Mas é gente, é gente que vive chorando de barriga cheia Mas é gente, é gente que vive chorando de barriga cheia Mas é gente, é gente que vive chorando de barriga cheia Incultiva a semente do amor Segue em frente, transa pra fora Na vida encontrar de sabor Vai saber esperar a sua hora Incultiva a semente do amor Segue em frente, não se apavora Na vida encontrar de sabor Vai saber esperar a sua hora Beleza a felicidade, demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não pode dar luta, não pode correr Ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer É dia de sol, mas o tempo pode beijar A lua só vem quando tem que molhar Na vida é preciso aprender Que olha o bem que planta Deus quem é uma dezena que tem que viver Pega essa cabeça, vem no pé Manda a tristeza embora Basta acreditar que um novo dia vai Sua hora vai chegar Pega essa cabeça, vem no pé Manda a tristeza embora Manda a calma nessa hora Basta acreditar que um novo dia vai chegar A lua só vem no pé Cultiva a semente do amor Segue em frente Se na vida encontrar de sabor Incultiva a semente do amor Se na vida encontrar de sabor Às vezes a felicidade demora chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não pode dar luta, não pode correr Quem vai atrasar, atrasar quem nasceu A chuva não vem quando tem que molhar Na vida é preciso aprender Que olha o bem que planta Deus quem é uma dezena que tem que viver Pega essa cabeça, vem no pé E vai no pé Vamos ver! Pega essa cabeça, vem no pé E vai na pé Manda essa tristeza embora Quero ver! Vamos ver! Vamos que vão! Mais alto, mais alto! Pega essa cabeça! Pega essa cabeça! Pega essa cabeça! Pega essa cabeça, vem no pé Eu tentei não olhar pra você Pra não dar bandeira Disfarcei pra ninguém perceber Que entre nós dois Tá rolando um desejo, um querer Coisa verdadeira E se alguém no caso souber Já pensou É melhor a gente parar E se querer É riscado demais me entregar Pra você Pra você Mas se acaso você terminar Esse cara vem logo me ver E eu tô louco pra te amar Eu sonho com você Você me beijar Não dá mais pra esconder Vem logo me aceitar Não vê que esse teu namoro Não vê que esse teu namoro Não vai dar em nada E nada mais Não tente se enganar Agora está apaixonada Eu tentei não olhar pra você Eu tentei não olhar pra você Não devantei Não devantei Não devantei Pra tentar A loucura Tá entender Coração tá disparado Tô te querendo É pra valer Mas tenho que ir embora Mas tenho que ir embora Tô bem tá ficando tarde Ou é o seu telefone Ou é o seu telefone Ou é o seu telefone Eu preciso saber Nem sei onde fosse embora Tão grande Tão grande essa cidade Que eu não arriscar agora Depois como eu vou fazer Pra tentar Conquistar teu coração Eu preciso te proar Que o que eu sinto é de verdade Teu olhar Me chamou a atenção, eu nem sei como explicar Tô ficando com saudade a pensar De ir embora Pra tentar Eu preciso Me chamou Me chamou Não pensa Ir embora Hoje eu acordei pensando em você Nesse porquê Talvez seja besteira Um momento de Não vou mais chorar Você quis assim Cada um foi pro seu lado E deu de cara com outro espírito Você Já tinha me avisado Tenho compromisso Eu sei que eu tô errado Mas o que vou fazer Perdoa, eu não consigo Te esquecer Amor Será Que vai ser sempre assim com você Tenho tanto aqui Te oferecer Pelo menos Amor Eu não consigo Me chamou É Eu não consigo É No caminho Eu vou te esquecer Amor O seu isso vai acontecer O que vai ser? Tenho tanto aqui Pelo menos Eu vou te esquecer Eu não sei porquê Te faz tão feliz Como eu já fiz Possível isso acontecer Eu não sei porquê Galera vou tocar uma canção Que eu compus Nesses últimos tempos Tá legal? Uma canção nova Inédita, hein? Obrigado pela oportunidade Hoje eu não quero nem sangue Vou deitar mais cedo A minha dor Sei que há tanta coisa Pra curtir A cidade já se iluminou Me leve a mal Pois não é baixo astral Choro de perdedor Eu só não tô legal Te falei na moral Respeita a minha dor Coração delicado Alguém fez estrago E interditou Tempo indeterminado Vai ficar fechado Por amor Ah, já deixei de lado Seu retrato Ah, quero superar esse passado Ah, vou sofrer, vou chorar Pra que já resistir Amanhã de manhã vou voltar a sorrir Já deixei de lado Já deixei de lado Seu retrato Ah, quero enterrar esse passado Ah, vou sofrer, vou chorar Pra que já resistir Amanhã de manhã vou voltar a sorrir Hoje eu não quero Vou deitar mais cedo a minha dor Sei que há tanta coisa A cidade já se iluminou Não me leve a mal Pois não é baixo astral Choro de perdedor Eu só não tô legal Te falei na moral Te falei na moral Respeita a minha dor Coração delicado Alguém fez estrago E interditou Tempo indeterminado Vai ficar fechado E interditou E interditou Coração interditado Galera Queria homenagear um artista Alagoano Eu queria que a gente cantasse junto Vamos? Vambora então Assim que o dia amanheceu Lá no mar a outra paixão Dava pra ver o tempo Cadê você? Que solidão Esquecerá de mim Assim que tudo que há na terra Não há nada em lugar Que vai crescer sem você chegar Longe de ti tudo parou Ninguém sabe o que eu sofri Amar é um deserto e seus temores Amar é um deserto e seus temores Vida que vai na cela dessas dores Não sabe voltar Não sabe voltar Me dá teu calor Vem me fazer feliz Porque eu te amo Você diz água em mim Eu vou ser um ano Esqueço que amar É quase uma dúvida Não há nada em mim Não há nada em mim Não há nada em mim Você diz uma dúvida Enfim, de tudo que há na terra Não há nada, não há nenhum Que vai crescer sem você chegar Longe de ti tudo parou Ninguém sabe o que eu sofri Amar é um deserto Vida que vai na cela dessas dores Não sabe outra, dá-te o calor Vem me fazer feliz porque Eu fiz água em mim, é o oceano E me esqueço que amar é quase uma dúvida O salvo se vive Sim, por um, por um É, 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 é Vive por você Mais uma canção Que eu escrevi nos últimos tempos Diz assim, ó Estou a deriva no mar Perdido é que faz Frio Sem ninguém pra socorrer O que vou fazer? Há tantas estrelas no céu Não sei me guiar Que tua solidão Às vezes dói Às vezes dói Preciso entender Remar e remar Mais uma vez o vento e o tempo fechou E lembrando E lembrando a rota até aqui Me encontrei tentando descobrir Tudo que perdi No caminho do amor No caminho do amor De onde vem maré de sentimento Que me arrasou Que me arrasou Quero saber Como jogar Pra ir vencer Estou a deriva no mar Mais uma vez Mais uma vez o vento e o tempo fechou Eu lembrando E lembrando a rota até aqui Eu lembrando a rota até aqui Me peguei tentando descobrir Tudo que perdi No caminho do amor De onde vem maré de sentimento Que me arrasou Quero saber Quero saber Como jogar Pra ir ganhando Passo a passo Pois Amor Dentro de mim E o que é meu está guardado Eu quero saber Como jogar Como jogar Pra ir ganhando Passo a passo Pois Amor Dentro de mim E o que é meu está guardado Destino Por Deus foi Traçado Meus sonhos Meus versos Meus passos Meus passos Tá fazendo graça Sempre rir de tudo Não importa O que eu faço Sempre acaba Nessa mesma historinha É, eu já tô sacando Esse jeito Eu não entendo Eu não entendo Essa implicância Quero saber Quero um beijo Quero um beijo Eu não entendo Quero um vídeo seu Quero um vídeo seu Quero um vídeo seu Se não daqui você não passa Como sempre distraída Te filmei e você não vi É a coisa mais bonita O seu corpo de perfil Pode parecer bobagem Um impulso infantil Meu amor não é chantagem Mas você me seduziu Te proponho amor Um trato Que tal se render? Eu te dou o seu entrado Mas quero você Se não for toda a lua No banho de lua Meu cartão custar Meu corpo Deu sinal Deu sinal Deu sinal Deu sinal O meu desejo continua Desejando a sua Quanto acessual Meu sonho Real Se não for toda a lua Se não for toda a lua No banho de lua Meu cartão custar Meu corpo Deu sinal 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 Ela me ama no chão, na cama O nosso amor é de invejar Ela, com ele não mata sede Não faz amor, deixa desejar Quando eu sinto o corpo em frente Ela me liga, fazendo propósito mais decente Não dá pra esconder Que a gente se ama, se entrega Todo mundo vê Que eu morro de amores por ela Ela é a mulher da minha vida Faz amor gostoso, diferente Ela é demais, é muito linda Eu me apaixonei completamente Completamente Ela é a mulher da minha vida Faz amor gostoso, diferente Ela é demais, é muito linda Eu me apaixonei Eu me apaixonei completamente Eu me apaixonei completamente Estou na solidão pensando em você Nunca imaginei sentir tanta saudade O coração não sabe como te esquecer Eu andei errado Eu pisei na bola e eu pisei na bola E mais amava por uma ilusão Mas a gente aprende a vida Mas a gente aprende a vida em uma escola É assim que acaba uma grande paixão Quero te abraçar Quero te abraçar Quero te abraçar Quero te beijar Te desejo noite Quero me empreender todo bem Você é tudo o que eu queria O que é que eu vou fazer com esse fim está Onde quer que eu olhe e lembro de você Não sei se fico aqui Não sei se fico aqui ou mudo de cidade Sinceramente, amor Eu andei errado e eu pisei na bola E era melhor cantar outra canção Mas a gente aprende a vida em uma escola A gente aprende, né? Quero te abraçar Quero te beijar Te desejo noite Quero me empreender todo bem Você é tudo o que eu queria Quero te abraçar Quero te beijar Te desejo noite Quero me empreender todo bem Você é tudo o que eu queria Quero te beijar Quero te beijar Quero te beijar Quero me empreender todo bem Você é tudo o que eu queria Tô sentindo que a galera cantou, hein? A galera cantou... Nesse clima, então, coração? Tô fazendo amor com outra pessoa Mas meu coração vai ser pra sempre teu Porque o corpo faz a alma ver doa Tanta solidão quase me enlouqueceu Vou falar que é amor, vou jurar que é paixão E dizer o que eu sinto com todo carinho pensando em você Vou fazer o que for e com toda emoção A verdade é que eu vivo, que eu minto sozinho, não sei te esquecer Depois acabou a ilusão que eu criei A emoção foi embora e a gente só perde pro tempo correr Já não sei quem amou, quem será que eu falei? Dá pra ver nessas horas que o almoço se mete depois do prazer Fica dentro do meu peito sempre uma saudade Só pensando no teu jeito eu amo de verdade E quando desejo vem teu nome que eu chamo Posso até gostar de alguém, mas é você que eu amo Você é que eu amo Vou falar que é amor, vou jurar que é paixão E dizer o que eu sinto com todo carinho pensando em você Vou fazer o que for e com toda emoção A verdade é que eu vivo, que eu minto sozinho, não sei te esquecer E depois acabou a ilusão que eu criei A emoção foi embora e a gente só perde pro tempo correr Já não sei quem amou, quem será que eu falei? Dá pra ver nessas horas que o amor só se mete depois do prazer Sempre uma saudade Pensando no teu jeito eu amo de verdade E quando desejo vem teu nome que eu chamo E quando desejo vem teu nome que eu chamo Sei que eu amo Fica dentro do meu peito sempre uma saudade Só pensando no teu jeito eu te amo Só pensando no teu jeito eu amo Eu amo E quando desejo vem teu nome que eu chamo Eu não vi que eu chamo Eu não vi que eu chamo Fica dentro do meu peito sempre uma saudade Mas é você que eu amo Sei que eu amo Eu não vi que eu chamo Eu não vi que eu chamo Já tá fazendo um tempo tô num trila com você Já tá fazendo um tempo tô num trila com você Até um beijo que não deu pra se testar Porque você só tá querendo o quê? Descobrida Fazendo friaça com o meu pobre coração Que não percebe, eu pensei em muita tensão Eu acho que você ainda não está Descobrida Se eu falo de amor, você desvia o olhar Mas quando eu vou embora, você pede pra eu voltar Descobrida Descobrida Olha meu amor, fico com você Feliz verdade Olha meu amor, fico sem você Tudo é saudade Olha meu amor, fico com você Feliz verdade Vou na meu amor, fico sem você Tudo é saudade Já tô fazendo um tempo, eu tô no clima com você Rolou até um beijo que não deu Vida pra cá, você só tá querendo me encontrar Escondida Fazendo virra, você foi meu próprio coração Será que não percebe? Quando eu acho que você ainda não está Definida Se o Paulo te ama, você dizia, olha Que quer fazer Mas quando eu vou embora, você perde pra eu voltar Olha, meu amor, fico com você Felicidade Olha, meu amor, fico sem você Olha, meu amor, fico com você Felicidade Olha, meu amor Sou um cara legal Não faz assim comigo, não Tô te dando moral Pra quem fechar o coração Pra quem te quer de verdade Fugir a maldade Olha, meu amor Felicidade Olha, meu amor Fico sem você Olha, meu amor Eu fico com você Felicidade Olha, meu amor Fico com você Felicidade Olha, meu amor Felicidade Olha, meu amor Olha, meu amor Felicidade Violão Direção Gildão Vamos Na bateria Robinho Robinho Percussão Geral Back E vocal Felipe Contrabaixo Adriano Quero agradecer aos meninos Da banda Nosso Jeito Galera daqui Valeu toda a rapaziada Banda Nosso Jeito Tamo junto, rapaziada Bota a mão pra cima Pra galera ver vocês Galera da Maia Iluminação Nossos amigos aqui Nossos contratantes aqui Nossos amigos Daram a oportunidade de estar aqui Cantando com vocês Alô, Vandinho Vandinho Lima Agradecer Agradecer também aqui A Matarrinho do Produções E Eventos Valeu galera de Venedo Adjacências Toda a galera A Cinco Também quer os nossos contratantes A Cinco Produções Beleza Com isso aí Todo o estado de Alagoas Na verdade a gente é uma honra A gente tá aqui Muito obrigado Muito obrigado Tá aí Gustavo Lins Pra quem disse Quem não venha Viu? Valeu Gustavo Lins Boa viagem A Cinco Produções E Eventos 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 E Eventos